Olá pessoal, eu não faço uma iniciativa, contente ou triste? O vídeo Jurassic Nights teve muitas visualizações, eu não estou a único até certo, eu consegui muitas visualizações, muito mais que os outros vídeos que eu tenho posto, porém tenho que continuar. Bem, esta é a parte que estou contente, a parte triste, é porque estava no título do vídeo, mas eu não queria continuar porque isto é muito assustador, mas vai ter de ser. Desta vez eu vou ouvir que falo mais alto, e para quem não conseguiu ouvir da primeira vez, Bem, para quem não soube ter ouvido, porque falei baixo, e estou com um problema, e o problema é o seguinte. O problema é que... Eu que já estou contente, porque este vídeo teve sete visualizações, e só foi há dois dias, E eu pusei para aí no sábado, porque foi um que é muito bom. A parte de marco, que eu não queria continuar, porque isto é muito assustador, mas vamos lá. Ok, desta vez eu consigo traduzir melhor. Ok, a criar um dinossauro, nem antigamente, ou mais um problema na energia, eu só consigo perceber isto com... Desculpa. No primeiro vídeo eu tenho a explicar, mas não soube muito bem. Ok. É ele que me trama sempre. E é que... Eu já consigo... Um pouco. Às vezes eles também se passam a ouvir. É que fingiram o dinossauro ao mesmo tempo. Uma boca cheia de vinho. E há ali outro. Ah, estou. Estou-se aqui. Isto é muito assustador. Isto é muito creepy. Ai, o senhor das orelhas. O senhor das orelhas. Este é o senhor azul. O senhor verde. Este é o senhor... O que é este aí? Ah, não. Isto vai ser o senhor. Altos. Ah! Ah, não. Ah, não. Estão aqui. Onde é que está o... Onde é que está o verde? Onde é que está? É. Olha gente! Falei seu alunos aqui O ver está aqui Caio está aqui o senhor azul O Sr azul Por acaso eu acho que nisto alguns gráficos dos jogos são muito bons. O Sr. Vermelho! O Sr. Castelo! Não! Não! Estão para mais tarde! Estão para mais tarde! Eu já vi! Ok agora vou tentar... Bem-vindo ao Super Senso! Coloque um upgrade de 40 diferentes armadilhas. Esta vez eu não vou fazer aqui. Ok! Estão tendo não só os geneticamente feitos. Há uma falha de energia. Temos a sala de controlo. Temos a sobreviver 5 noites até que a ajuda venha. Podemos ver as câmeras. Ver a... Já as portas. Temos que nos proteger o Trafalzor do Sr. Vermelho. Os Velociraptor do Sr. Verde e Azul. E o Castanho. E o Castanho. Que dará-nos aos reis. É o Sr. Castanho. Onde que é que está para dar estes números para dar? Ok! O Sr. Vermelho. O Sr. Azul. E ali... O Sr. Verde. Por que agora acho que eu disse o Sr. Rosa? É um barulho enganador. É um barulho enganador. É um barulho enganador. O Sr. Vermelho. Não recuanta-me. Até não podemos passear contigo. A saber. Já estou a fazer um... Já não estou a fazer um... Ai, agora menos? Não é tão cura. Desculpa. Ai, foi a minha mãe. Então, o Sr. Verde está... Estava tentando estar a conduzir. Eu já fui embora. O Azul. O Sr. Vermelho. Ele tem as dicas de sujo. O Sr. Vermelho. O Sr. Vermelho. Onde é que está o Sr. Vermelho? Oh, o Sr. Vermelho está ali. Onde é que foi? Está ali o Sr. Verde. O que é estranho? Agora vou ver aqui as câmeras. Onde é que é o Sr. Verde? Onde é que é o Sr. Verde? Está aqui. Já desapareceu. O Sr. Verde. Olhe aí. 2 da manhã. Ah! 2 da manhã. 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 3 da manhã. 2 da manhã. Espero que estejam contentos. Volta a jogar este jogo. Tchau.